Saúde da mesma parte de saúde privada, então esse pleito que a empresa desmarra do Estado na distribuição dos bens sociais, né, o Estado de bem-estar social, que foi tudo que a Constituição acabou e veredando o povo um caminho em que ela não tem nenhuma interação, ela não tem mais harmonia interna. Era uma grande coleção de 11 capítulos, como eu falei, 388 antigos, que de novo, entre si, mais de tudo, de uma vida, a ideia da economia liberada, da economia de mercado, que tem sido a ponta vez na sociedade chilena nesses últimos 40 anos. Hoje o Chile é um país com os melhores indicadores sociais, os melhores indicadores econômicos da América Latina, é um país totalmente integrado, né, com a economia, é um país que tem a presença. Você gosta de galo? Só com batata. Mas do que é a avó-vivó morrer? De câncer. De câncer? Mas ela não tinha morrido aqui em casa? Não, aquela foi só de desmaiinho. Quando você vai lá no hospital, nós sambou cosmética e do nada morre de câncer. Ele me perguntou em que ela morreu, ele perguntou quando ela morreu. Ele me perguntou quando ela morreu, ele me perguntou quando ela morreu, ele me perguntou quando ela morreu.